Esse aqui é provavelmente o melhor celular de até mil reais que você pode comprar agora no Brasil, estou falando do Samsung Galaxy A14 com 5G, também o M14 por esse preço mais ou menos, lá na loja Samsung Members, agora na promoção de Dia dos Namorados e tem cupom, você comprando pelo Cuponomia, você sempre economiza, daí depois não adianta vir perguntar, como você faz, José? Cuponomia, você entra lá, pega o cupom, o cashback, vai no site da própria Samsung ou no Samsung Members se você já tiver um celular da Samsung e você consegue esses preços, eu paguei no meu 750 reais porque ele veio riscado, já tem mais de um mês que eu estou com ele, então vou te dar a minha opinião sobre o Samsung Galaxy A14 como um usuário que testa todo tipo de celular e que realmente ficou surpreso com este carinho, inclusive nas suas câmeras, pelo preço, então se você não é inscrito, considera se inscrever, deixa o like, e bora para o vídeo! 2 GB de memória RAM, eu acho que aqui para o Brasil só veio de 4 GB e com 128 de armazenamento que é este meu aqui, por isso é a versão mais barata, lá fora ainda tem 4.64 e aí temos também 6.128 e 8.128, mas não veio aqui para o Brasil, ele tem aqui na sua traseira sensores de 50 megapixels wide, 2.2 megapixels macro e 2.2 megapixels de profundidade com abertura f2.4, são câmeras ruins, não são câmeras excelentes, não tem nem comparação com o A54 ou com qualquer celular top de linha, não é uma câmera que você vai postar e falar, nossa que incrível, mas pelos mil reais e perto da concorrência, principalmente dessa faixa de preço, é simplesmente o melhor e disparado gente, sério, fiz algumas fotos e vídeos aqui nesse quarto, fiz fotos e vídeos fora também, comparei com o S23 Ultra, A54 e outros modelos, vou deixar aqui algumas imagens, mas tem vídeo separado mostrando sempre, tem shorts e vídeos longos também de câmera, e aí tem uma selfie que é a sua pior parte, que é de 3 megapixels f2.0, que só grava 1080 a 30, mas beleza, é um software barato, um software bem de entrada, então não tem problema em não gravar em 4K em nenhuma das suas câmeras. Como eu disse, o processador é o Exynos 1330 e a GPU Mali G68, e ele me surpreendeu positivamente, ele roda vários jogos com alguma tranquilidade, claro que não é um celular gamer, não é um celular perfeito para quem quer jogar, mas ele roda seu Call of Duty Mobile no modo Frontline ou modo Battle Royale, ele roda também outros jogos mais pesados, ele roda Wild Rift muito bem, Free Fire, e eu não tentei outros jogos mais pesados como Genshin Impact, porque eu sei que ele vai sofrer muito e vai dar um thermal throttle do caramba, mas ele tem um desempenho bem bacana, e sua bateria de 5.000 mAh realmente me surpreendeu, dura muito em uso, mas me decepcionou no stand-by, gasta muita bateria esse celular em stand-by, teve dia assim de ter 50% de bateria, eu esqueci de desligar, e do nada, quando eu fui pegar no outro dia, estava sem bateria nenhuma, 50% de stand-by em um dia, é muita coisa, a maioria dos celulares não gasta 10%, sei lá, em stand-by de um dia no Wi-Fi, então isso aí realmente me surpreendeu negativamente, e ele carrega em 15W, a Samsung não tem carregamento rápido nem mesmo nos seus tops de linha, claro que não ia ter em um celular tão barato, ele faz 307 mil pontos no AnTuTu, gente, é o que um Snapdragon 845 fazia, 855, então temos já um celular de mil reais com desempenho de um top de linha de alguns anos atrás, 4 anos atrás por aí, ele realmente roda tudo que tem disponível na Play Store, claro que Genshin Impact, Fortnite, ele vai sofrer bastante, mas ele roda, e a bateria dele, cara, no GSM Arena, está com 130 horas de duração, e isso é muito para o ranking do GSM Arena, que é sempre legal de se basear, porque eles são bem neutros em teste de bateria, e é a bateria que dura muito, cara, eu acho que para um usuário normal, tirando o stand-by de vez em quando que gasta muito, ele dá para um dia ou dois, com tranquilidade para quem trabalha, e não vai ficar toda hora buscando rede. Eu achei bem legal o sensor digital ser na lateral, nessa faixa de preço, é tudo na lateral, eu acho boa essa posição, acho bem confortável, ele tem entrada de fone de ouvido, que não é todo celular que tem hoje em dia, mas os baratos costumam ter, porque pessoas dessa faixa de preço ainda usam fones com fio, porque fones sem fio são mais caros, então uma adição legal, a Samsung se preocupar com esse tipo de usuário nessa faixa de preço, mas eu gostaria de ver em outros horários mais caros, com um DAC, um digital amplifier muito bom. Bom, sua tela é PLS LCD, 90 Hz de 6.6 polegadas, 1080 x 2, 408, 20 x 9, com 400 ppi, olha só as telas de hoje em dia, teto solares baratos, com mais de 400 pixels por polegada, e ele pesa 202 gramas, ele tem um frame de plástico e uma traseira de plástico, mas pelo preço de mil reais eu achei ele bem bonitinho, tá gente? Bem acabado, e essa tela PLS LCD, que é de plásticos, deve ser, né? Esse P aí, tem bordas bem grandes em cima e embaixo, mas é um celular que é barato, ele não tenta disfarçar a sua barateza, e uma das partes mais caras seria a tela, então a Samsung economizou aqui na tela para termos um celular que realmente é barato, e por mil reais, cara, ele vale muito a pena, mil, mil e cem reais, ele é muito bom, por 750 que eu paguei semi novo, tem uns riscos mais feios na tela, ele também valeu bastante a pena, então, gente, esse celular que realmente me surpreendeu, eu já testei o Realme C35 ano passado, o Realme C55 esse ano, que são celulares baratos, cada vez melhores, com LG 99, e a Samsung se espertou, porque senão a Realme ia dominar essa faixa de preço, o A13, o A12, o A11, realmente eram bem ruins, o A14 é o primeiro celular da linha A, que eu realmente recomendo, pode procurar aí no canal, que nem um ano eu recomendo esse celular da linha A, porque eles custavam o mesmo preço de outros modelos, de outras marcas, melhores, que a linha A12, A13 e A11, mas o A14 realmente vem muito bem, com 5G, com Exynos 1330, com bom desempenho, com uma boa bateria, eu fiquei realmente muito surpreso, e pelo preço, eu acho que não tem como errar comprando esse carinha aqui, vale a pena, sensacional, minha experiência com mais um celular baratinho, agora eu tenho duas recomendações de celulares bem baratos para você, o Realme C55 e o A14, o C55 é bem superior ao A14, mas custa um pouco mais aqui no Brasil, se você quer o mais baratinho, o A14, um pouquinho mais, e se você comprar importado, o C55 custa mais ou menos nas faixas de preço, vale muito a pena, o A14 é inferior, mas é um ótimo celular pelo que ele oferece, quero saber a sua opinião, o que você acha do A14 por mil conto? Me conta aí nos comentários, se você não é inscrito, considera se inscrever, deixa o like, eu espero ver você aí nos próximos vídeos, hein? Valeu!